Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre a Emenda Constitucional 125, que cria o chamado Filtro da Relevância para o Superior Tribunal de Justiça, instituindo no recurso especial o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Vamos entender como foi concebida a ideia inicial, desde a propositura até a promulgação da Emenda Constitucional 125 e de que forma o normativo vai impactar o STJ e o jurisdicionado. Os nossos entrevistados de hoje já estão aqui com a gente, Dr. Luiz Rodrigues Vambier, advogado com atuação no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal e professor no Programa de Mestrado e Doutorado de Instituição de Ensino aqui de Brasília, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, mestre em Direito pela Universidade de Londrina e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito, professor Luiz Rodrigues Vambier. Muito obrigado. Eu que agradeço pela possibilidade, pela oportunidade de debater com você e com o querido amigo professor Paulo Mendes a respeito dessa novidade tão importante para os jurisdicionados e para o Superior Tribunal de Justiça. Gratidão toda nossa. Como o professor Vambier antecipou, o nosso outro convidado é Paulo Mendes, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor na graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado de Instituição de Ensino em Brasília. Ele também é Procurador da Fazenda Nacional, coordenador geral da atuação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no STF. Professor Paulo Mendes, também seja muito bem-vindo aqui ao Entender Direito de hoje. Olá, para mim é uma grande alegria poder conversar um pouco sobre esse tema que é dos mais relevantes atualmente para o nosso sistema de justiça, sobretudo ao lado de um dos nossos grandes professores, um dos maiores juristas do país, professor Vambier. Esse dilema aí. Para mim é uma grande honra e grande alegria. Bom, mas eu vou chamar então o Vambier, como a gente já acertou direito, não é, professor Vambier? Vamos lá. Antes de a gente falar especificamente sobre esse novo Instituto para o Superior Tribunal de Justiça, que é o Filtro da Relevância, eu acho que é bem importante aí a gente começar pela missão constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da legislação federal, começando pelo senhor professor Paulo Mendes. O senhor poderia explicar por que o STJ foi criado e qual o seu papel no ordenamento jurídico brasileiro? Fátima, essa é uma das perguntas, ao meu ver, mais importantes que nós temos para pensar esse filtro, esse requisito de admissibilidade que foi criado para o recurso especial. Se nós olharmos para a Constituição com atenção, nós temos comandos muito fortes e significativos, no sentido de que nós precisamos viver em um ordenamento jurídico que nos confira a isonomia e segurança jurídica. Esses comandos acabam refletindo completamente na estrutura das cortes e na forma como nós devemos pensar o poder judiciário. Se nós olharmos o artigo 105 da Constituição, fica muito claro para os operadores do direito que o STJ foi criado com a função precípua de uniformização do entendimento sobre a legislação infraconstitucional. Ou seja, é um tribunal de cúpula que tem por finalidade precípua informar os juridicionados sobre o conteúdo normativo do direito em vigor. Então, essa é uma percepção das mais relevantes para nós entendermos que o Superior Tribunal de Justiça não pode ser visto simplesmente como mais uma instância, uma terceira instância do poder judiciário. E mais, que a gente não pode olhar com naturalidade nós termos o poder judiciário dando respostas díspares para problemas semelhantes. Se nós queremos viver em um estado de direito que promove isonomia, que promove segurança jurídica, é fundamental que nós possamos conhecer o direito vigente por meio de uma resposta única do poder judiciário e que vai ser aplicada de maneira isonômica. E essa é a função primordial do Superior Tribunal de Justiça. A partir das demandas que chegam ao tribunal, ele dá respostas unísonas à sociedade. E me parece que o filtro da relevância vem ao encontro justamente dessa função, dessa missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça. Professor Vambier, gostaria de complementar com alguma pontuação sua? Muito rapidamente, Fátima. O professor Paulo já trouxe com muita clareza, como sempre, com muita profundidade, aquilo que é relevante para se saber. Mas a verdade é que o STJ foi criado com uma destinação já pela Constituição, que de certa maneira exige de todos nós uma melhor compreensão. Nós temos que entender efetivamente o papel do Superior Tribunal de Justiça, como, disse o professor Paulo, como essa corte que deve uniformizar de modo ao entendimento do direito federal, do direito infraconstitucional, para servir de vetor indicativo de conduta para a sociedade, para o jurisdicionado. Então, isso fica cada vez mais importante na medida em que nós temos mais textos normativos, por exemplo, com conceitos indeterminados. Então, o tribunal deverá dizer, olha, aquilo que a lei disse quer dizer tal coisa, é por aqui que vocês devem seguir. Isso gera segurança jurídica, e segurança jurídica gera, inclusive, no meu modo de ver, estabilidade econômica. Ainda com o senhor professor Vambê, qual seria, então, o motivo pelo qual o STJ é confundido como um tribunal recursal de terceira instância, como bem já aí pontuou o professor Paulo? Eu acho que aqui há dois problemas. Há um problema cultural, primeiro, Fátima. Nós recorremos de tudo na vida. Nós recorremos de tudo. O sujeito tem o seu carro apreendido numa blitz, com os pneus carecas, com gás de cozinha, sem documentação, e ele contrata aquele sujeito que anuncia no poste, com o celular no poste, para recorrer. Nós temos, isso é cultural no latino. Essa é a primeira questão. Cultural. Agora, a segunda questão, que me parece mais relevante, é que, na verdade, o constituinte originário brasileiro, ao distribuir as competências legislativas entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ele quase na sua totalidade, a nossa vida, a vida da sua, a minha vida, a sua vida, a vida do Paulo, a vida daqueles homens e daquelas mulheres que estão nos ouvindo ou nos vendo, é regida por lei federal. Então, isso fez com que, no imaginário da sociedade, houvesse sempre a necessidade de ir à Brasília. Ir à Brasília, na linguagem popular, significa se servir do recurso especial, ou até do recurso extraordinário, na hipótese do Supremo Tribunal Federal, para obter uma decisão final. E essa não é a compreensão verdadeira que se deve ter, mas é um pouco do imaginário, em função dessa prevalência da norma federal regendo a nossa vida. Nós somos um Estado federativo, temos essa divisão de união e Estados-membros, etc., mas o grosso da nossa vida, do dia a dia, é regido pela lei federal. Então, como nós temos, por decorrência de norma constitucional, essa atribuição, a que fez referência o professor Paulo, muito bem, já no início, de dizer o direito federal, de descrever aquilo, interpretar e descrever aquilo que a lei determina que o cidadão faça, ou proíbe de fazer, etc., então instaurou-se, eu diria assim, no íntimo da sociedade, essa ideia de que é um tribunal para resolver tudo, que todas as questões de qualquer ordem deveriam chegar lá, como se fosse um grande tribunal de apelação, um tribunal superior de apelação. E ele não é um tribunal, um grande tribunal de apelação. Então, me parece que agora as coisas estão sendo colocadas no seu devido eixo. Professor Paulo, o senhor gostaria de complementar aí os motivos pelos quais o STJ ainda é considerado um tribunal recursal de terceira instância, e um outro ponto, eu gostaria de saber qual o resultado prático disso, seria então essa avalanche aí histórica de processos aqui no Tribunal da Cidadania? Exatamente na linha que como estava expondo o professor Wambi, nós temos um problema cultural no Brasil muito sério. A ideia de acesso à justiça, professor, sempre foi vista como acesso aos tribunais superiores, inclusive. Se a gente olhasse para o 5º 35 da Constituição, as pessoas sempre leram esse dispositivo como a possibilidade de eu ir até as últimas instâncias. Ou até, Paulo, de um acesso ilimitado. De um acesso ilimitado. Exatamente. E aí a gente alia isso à circunstância da facilidade do acesso. No Brasil, é economicamente viável você chegar aos tribunais superiores e os meios processuais também são bastante acessíveis para você chegar aos tribunais superiores. Então, a gente alia a circunstância cultural a mecanismos processuais que te dão um acesso facilitado aos tribunais superiores e vou agregar mais um elemento. A circunstância de que, infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça, ele ainda recebe todos esses processos e acaba, por vezes, dando respostas diferentes para o mesmo problema. E isso faz com que cada advogado queira tentar a sua sorte no Superior Tribunal de Justiça. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente até começar a endereçar a questão, professor Vâmia, que é a necessidade do Superior Tribunal de Justiça começar a lidar com as questões que a ele chegam de maneira ampla, de maneira a conferir uma resposta única aos diversos recursos que chegam ou, eventualmente, nem chegarem tantos recursos. Selecionar os casos e, efetivamente, nós temos uma decisão que vai servir como precedente. Então, me parece que a gente tem que mudar questões culturais dos operadores do direito, a estrutura processual e também a postura do Superior Tribunal de Justiça para começar a se utilizar dos mecanismos que já estão à sua disposição, como recursos repetitivos, por exemplo, cada vez mais, e agora do filtro da relevância como um instrumento para que ele efetivamente dê uma resposta uníssona à sociedade. E evitando, assim, portanto, essa enxurrada de recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Para a gente ter uma ideia, o STJ recebe hoje cerca de 400 mil processos por ano. Esse é um número inimaginável para uma corte que só tem 33 ministros. Se a gente olhar nos outros países, isso é algo absolutamente impensável. Então, nós precisamos efetivamente criar técnicas para racionalizar essa chegada de processos e a forma como nós vamos lidar com esses processos. Então, professor Vambier, o senhor poderia explicar na prática como é que funciona e o que efetivamente é o filtro da relevância criado pela Emenda Constitucional 125? O filtro, na verdade, esse requisito... Aliás, existem professores que estão questionando essa palavra filtro, dizendo que ela é, de certa maneira, ofensiva ao próprio tribunal. Que não é isso, não é essa a ideia. O filtro dá a ideia de uma depuração um pouco sem critério. E, na verdade, não é isso. Embora a gente vá usar essa expressão filtro, ela já se consolidou entre nós, na verdade, o requisito da relevância é mais um pressuposto, mais um dentre outros pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Ao lado daqueles que já são conhecidos pelo nosso sistema, como o pré-questionamento da questão federal, o esgotamento das instâncias ordinárias, a impossibilidade de revolvimento de questões fáticas, o STJ não vai rever o depoimento da testemunha, como se a prova pericial foi bem feita ou mal feita. Quer dizer, não é esse o papel, que é um papel destinado às instâncias ordinárias. Então, a criação, pelo constituinte derivado de um novo requisito, desse requisito de admissibilidade ao recurso especial, me parece que tem como objetivo, e nisso eu pego um pouco de carona na sua última pergunta para o professor Paulo, de certa maneira, racionalizar e otimizar o gerenciamento daquilo que a gente chamaria de acervo ou de estoque da Corte Superior. É possível a gente verificar, já na justificativa da emenda, que não é recente, é de 2012 essa justificativa, lá se falava de um certo desalinhamento do Superior Tribunal de Justiça diante da sua verdadeira vocação, vocação definida pela própria Constituição Federal. Isso em decorrência desse excesso de recursos, a que fez também referência o professor Paulo. Excesso de recursos tramitando o tempo todo, quer dizer, essa tentativa, muitas vezes, quase lotérica, quer dizer, bom, como o tribunal ainda não pacificou esse entendimento, vamos lá, vamos tentar de qualquer maneira, ver se a gente consegue uma decisão favorável, como disse, me refiro mais uma vez à fala do professor Paulo. Então a ideia é basicamente essa, ao se criar um novo filtro, um novo requisito para a admissibilidade do recurso especial, é que se tenha condições de, na prática, levar ao Superior Tribunal de Justiça apenas e tão somente matérias que, de acordo com a emenda e de acordo com a lei que a regulamentará, tenham relevância para a sociedade. Relevância em que sentido? Que aquela questão de direito federal que ali está sendo discutida seja relevante, seja importante, seja capaz de, na medida em que é decidida, servir de norte para a sociedade, servir de norte para, como eu disse há pouco, como um vetor indicativo da conduta que a sociedade deva ter diante daquele determinado fenômeno jurídico, daquela questão jurídica ali posta. Então, me parece que é essa, a grosso modo, a ideia desse novo requisito ou desse novo filtro. O professor Vambier tocou aí num ponto um tanto quanto polêmico e até sensível, porque os críticos dessa emenda constitucional da relevância avaliam que o Superior Tribunal de Justiça dará, entre aspas, dará as costas aos mais vulneráveis, ou seja, processualmente ficará elitizado. Eu gostaria de ouvir ambos, e até o professor Vambier pronunciou aí que filtro seria uma palavra um tanto quanto ofensiva para alguns. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois. Professor Paulo Mendes, por favor, pode começar. Esse é um ponto realmente sensível sobre o qual nós precisamos refletir, mas é importante dizer também que esses filtros recursais que a gente vem utilizando no direito brasileiro é algo que já vem sendo difundido e utilizado em inúmeras outras cortes pelo mundo africano. A gente tem exemplos como nos Estados Unidos, o certiorário, que é um filtro bastante rigoroso que impede a subida dos processos à Suprema Corte norte-americana, inclusive a negativa do certiorário é uma negativa que sequer é fundamentada para os juridicionados. Nós temos exemplos também na Argentina, no Reino Unido, na França, na Alemanha. Então, em todos esses países nós tivemos cada vez mais a utilização de mecanismos para limitar o acesso às cortes superiores e às supremas cortes para quê? Para que nós possamos ter uma prestação jurisdicional mais qualificada. Então, é importante dizer isso, isso não é algo que está sendo criado no Brasil, é algo que tem uma experiência já de longa data de ordenamentos estrangeiros e mesmo no Brasil a gente já vem utilizando esse filtro no Supremo Tribunal Federal. A repercussão geral, inclusive, vai servir muito de modelo para o filtro da relevância no STJ e no TST a gente também tem um filtro da transcendência. Então, são dois modelos bem importantes que a gente tem que ter em mente, principalmente a repercussão geral, ao meu ver, que vai servir pela experiência que tivemos no Supremo Tribunal Federal, uma experiência bastante exitosa de exemplo para o Superior Tribunal de Justiça. E aí, essa questão que você coloca, Fátima, é muito interessante porque as pessoas viram uma hipótese de presunção de relevância que foi estabelecida pelo texto constitucional como aquela de que só os recursos que tratem, recursos que impugnem em decisões em ações de acima de 500 salários mínimos teria já uma presunção de relevância e, portanto, entraria necessariamente no Superior Tribunal de Justiça. E as pessoas olharam isso com algum assombro, como se aqui nós estivéssemos elitizando o Superior Tribunal de Justiça. Mas isso aqui é importante a gente explicar o seguinte, a presunção de relevância na verdade é uma garantia dos juridicionados. Quando o constituinte diz que nas demandas acima de 500 salários mínimos nós vamos conseguir ter acesso necessariamente ao STJ, o comando ali é o seguinte, olha, nesses casos o STJ não pode negar relevância, não pode dizer que não há relevância nesses casos. Isso não significa que para todos os outros casos o STJ não possa aferir a relevância. Então perceba que é o contrário do que se imagina que as pessoas olham os 500 salários mínimos e pensam que só vai chegar no STJ agora as causas acima de 500 salários mínimos. Não. O que nós tivemos foi a garantia de que se for acima de 500 salários mínimos vai ser julgado pelo STJ. Não pode ser negada a relevância nesses casos. Mas em todas as outras situações abaixo de 500 salários mínimos o STJ vai analisar se a matéria que está sendo tratada tem ou não relevância. Então eu particularmente sou muito crítico a essa percepção de que esse filtro geraria uma elitização do Superior Tribunal de Justiça e o que me parece é que nós precisamos sim amadurecer na legislação regulamentar no regimento interno do STJ o que vai ser essa relevância na prática para que o STJ de fato se ocupe das questões mais importantes que nós temos em discussão no país. Muito interessantes e importantes esses pontos que o senhor trouxe aqui que destacou e agora eu gostaria de ouvir o professor Vambier por favor. De fato a gente tem lido Fátima e tem ouvido muitos doutrinadores e professores e advogados etc. advogados públicos privados etc. dizendo que na verdade esse critério da presunção absoluta das causas de valor superior a 500 salários mínimos seria discriminatório porque relegaria para um plano inferior as causas por exemplo de 490 salários mínimos ou de 2 salários mínimos e assim por diante. Mas eu concordo em absoluto com o professor Paulo no sentido de que ao contrário ela não é discriminatória ela é uma garantia quer dizer se o valor for superior está garantido que será admitido pelo superior tribunal de justiça quer dizer que bom ele fará a análise dos outros requisitos mas esse requisito estará resolvido estará superado agora e se for inferior está negado o acesso ao superior tribunal de justiça não não é isso que a emenda diz e certamente não será isso que a legislação regulamentadora dirá aí e aqui eu acho um ponto fundamental aí o que vai acontecer é uma requalificação da própria advocacia o advogado como representante da parte no recurso ele terá que esmerar-se para demonstrar que aquela questão que embora não seja presumida como de relevância é de relevância tem relevância e isso ele vai ter que exercer o seu ônus argumentativo para demonstrar ao tribunal que embora sendo uma questão por exemplo de 100 salários do valor de 100 salários mínimos ela merece sim ser ser admitida pelo superior tribunal de justiça ter o recurso admitido pelo superior tribunal de justiça porque se trata de uma questão relevante uma questão federal relevante então me parece que isso isso pode no médio prazo requalificar o sistema e quando eu falo requalificar eu quero dizer mesmo nisso dar mais qualidade para o sistema chega de busca recorte e cola vamos exercer de fato a nossa tarefa como construtores do sistema jurídico com uma boa argumentação com uma argumentação sólida com uma argumentação capaz de demonstrar e gerar um certo grau de convencimento no tribunal então concordo que não se trata de uma medida elitista pelo contrário se trata de uma garantia para o juridicionado uma observação que o professor Wambia fez Fátima se me permite o professor Wambia tocou em um ponto que eu queria até ouvi-lo sobre isso a gente não conversou ainda sobre o assunto mas o professor falou as hipóteses de presunção de relevância previstas na Constituição são hipóteses de presunção absoluta existem alguns professores professor Wambia que vem defendendo que essa seria uma presunção relativa prevista na Constituição eu confesso que eu tenho muita dificuldade com esse entendimento o constituinte ele se adiantou e diante dos trâmites democráticos do Congresso Nacional concorde-se ou não com isso estabeleceu aquelas hipóteses em que há presunção ou seja nesses casos ao meu ver concordando com o que você disse há uma presunção absoluta o Superior Tribunal de Justiça não pode negar relevância nesses casos isso não significa que o STJ não possa inadmitir um recurso por outros fundamentos súmula 7 falta de pré-questionamento então entra em jogo os demais requisitos de admissibilidade tranquilamente o fato de você estar diante de uma causa penal de improbidade administrativa superior a 500 salários mínimos não é uma garantia de que o mérito do seu recurso vai ser apreciado é uma garantia e isso sim de que o seu recurso não vai ser negado por falta de relevância exatamente concordo concordo plenamente Paulo é isso mesmo as pessoas na verdade às vezes fazem uma leitura muito apressada das coisas sem maior profundidade sem maior aprofundamento e nós temos que fazer nós temos que mergulhar nesses temas para buscar uma interpretação uma solução que seja que seja correta que seja aquela que de fato demonstre aquilo que o constituinte derivado o legislador constituinte derivado pretendeu com essa com essa com essa emenda e o Paulo disse uma coisa muito certa é do jogo democrático que se criem regras constitucionais e infraconstitucionais para a disciplina da sociedade isso passou passou pelo crivo do poder legislativo constituinte derivado ponto professor professor Paulo o legislador como o senhor até mencionou enumera alguns temas presumidamente relevantes o senhor poderia citar alguns exemplos práticos disso a propósito o senhor até mencionou que causas acima de 500 salários mínimos quais seriam os outros que poderia usar como exemplo esse é um tema dos mais relevantes porque envolveu muitas discussões no congresso nacional quando do trâmite da emenda constitucional e algo que é diferente da repercussão geral porque na repercussão geral a gente não tem uma previsão no texto constitucional de temas com presunção de repercussão geral diferentemente do que aconteceu com a relevância isso tem muito a ver com o que o professor Vamber disse no início da nossa conversa sobre a cultura de acesso aos tribunais superiores não é professor a gente tem essa cultura muito arraigada entre nós e aí o congresso nacional diante desse filtro ele naturalmente ficou receoso de que determinadas causas que os congressistas entendiam relevantes não chegassem ao superior tribunal de justiça como se isso fosse uma negativa de acesso à justiça quando a gente na verdade está falando na ressignificação dessa ideia de acesso à justiça então no congresso nacional nós tivemos a definição de alguns temas em que haverá necessariamente presunção de relevância que é o que acontece nas ações penais nas ações de improbidade administrativa nas ações acima de 500 salários mínimos mas o que é importante ser dito aqui é que em primeiro lugar esse rol não é um rol taxativo isso é um rol exemplificativo tanto é que a própria constituição previu estabeleceu que podem ser criadas outras hipóteses pelo legislador e é interessante aqui a gente ver que a comunidade jurídica já vai se mexendo em várias frentes para tentar propor nessa regulamentação por exemplo que haja presunção de relevância sempre que o recurso especial foi interposto pela linha C ou seja sempre que houver divergência jurisprudencial entre os tribunais que haja uma presunção de relevância sempre que a gente tiver um incidente de formação de precedente na origem um IRDR um IAC e aqui é interessante professor Vambi aqui é uma forma de os tribunais da origem em alguma medida participarem da formação dos precedentes no STJ porque a partir do momento que o tribunal de origem entender que determinado tema é relevante ele vai suscitar um IRDR um IAC e a partir de então a gente vai ter uma presunção de relevância no Superior Tribunal de Justiça então a ideia central é essa que as hipóteses de presunção são garantias de acesso ao STJ há a possibilidade de ampliação dessas hipóteses pela lei regulamentadora e a comunidade jurídica já vem debatendo várias situações e que seria interessante de fato nós termos essa presunção agora professor Vambi de quem será a competência a quem caberá a análise do cabimento ou não de recurso especial para que seja julgado aqui pelo STJ eu já voltei a responder mas eu queria primeiro pegar carona nessa última resposta do professor Paulo posso me permitir por favor claro essa hipótese que você traz Paulo de que na verdade e isso acaba com uma reclamação que a gente tem ouvido há décadas de que os tribunais estaduais e regionais federais viraram tribunais de passagem eles passarão a ser a contribuir efetivamente e isso é fantástico para a formação do precedente a respeito do direito federal no super 8 de justiça então eu penso que o grande o grande lance daqui para frente será essa norma regulamentadora que virá aclarar essas questões que ficaram em aberto pela própria emenda pela própria emenda constitucional então veja por exemplo nessa uma questão que você citou do IRDR ou do IAC eu penso também na questão das ações coletivas das ações por exemplo que envolvem direito ambiental será que não teria que ter já uma presunção na própria lei enfim e aí por diante aí sucessivamente essa análise Fátima ela será feita bom vamos ver como vem a lei vamos ver como vem essa lei regulamentadora a gente espera que seja uma lei densa uma lei que contribua efetivamente para a solução dessas questões que estão sendo levadas enquanto a gente está nesse certo vazio entre é um certo vácuo que há entre a emenda constitucional que é ígida que está aí e a futura a futura lei mas haverá que se estabelecer regra clara expressa para que se faça a análise da relevância capaz de junto com os outros requisitos e isso é um dado muito importante eu falei o professor Paulo falou os outros requisitos não morreram os outros requisitos continuam lá eles continuam exigindo do advogado da advogada de quem for preparar o recurso toda a atenção eles continuam exigindo que nós atentemos para a peculiaridade do 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 acórdão de que se recorrerá para que se possa chegar efetivamente a ter o recurso admitido pelo superior tribunal de justiça não vai se tratar só da relevância da questão federal o tribunal fará a análise para para decidir se se está adiante de hipótese que deva o recurso subir para o superior tribunal de justiça ou não fará a análise da relevância fará a análise da da hipótese ligada à súmula 7 etc 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 os outros requisitos continuam salvo o melhor juízo absolutamente íntegros e ígidos para que o recurso possa ter sucesso quanto a sua admissibilidade e por que que no caso da relevância professor Paulo o legislador presumiu algumas questões como relevantes mas o mesmo não ocorreu na repercussão geral para o STF e no requisito do recurso de revista que é a transcendência para o tribunal superior do trabalho há aí algum motivo específico para tanto? Parece Fátima que aqui é um amadurecimento do sistema quando chegou a repercussão geral a gente não sabia exatamente do que se tratava como ela iria funcionar na prática e portanto o filtro da relevância chega agora com uma experiência de 15 anos de repercussão geral então me parece que é natural que as coisas aconteçam de maneira distinta com os aprimoramentos que o Congresso entendeu pertinentes aprimoramentos entre aspas a gente falou que isso decorre do debate político do Congresso Nacional mas há muitas críticas para essas presunções ainda mais a forma como elas foram feitas temas específicos penal improbidade administrativa questões eleitorais e questões relacionadas a valor da causa então há muitas críticas no particular essas escolhas que foram feitas pelo Congresso mas é legítimo do jogo democrático e é uma decorrência do amadurecimento do tema mas Fátima também aqui pegando o carona com o que o professor Vânia estava tratando eu queria abordar um tema sobre essa competência para dizer sobre a relevância que me parece que é um dos mais importantes que a gente tem que enfrentar que é o seguinte o que será o filtro da relevância no Superior Tribunal de Justiça vai ser um instrumento para nós ficarmos negando a relevância a casos concretos a recursos especiais específicos ou vai ser um instrumento que nós vamos utilizar como uma porta de entrada para a formação de precedentes ou seja não só como um requisito de admissibilidade mas também como uma técnica de julgamento para a formação de precedentes o que eu digo isso? porque nós temos hoje dois modelos no Brasil o modelo da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e o modelo da transcendência no TST o modelo da transcendência ele é muito mais voltado a casos concretos então os ministros caso a caso vão negando transcendência aos recursos de revista e isso às vezes gera respostas distintas do tribunal para os mesmos casos para casos semelhantes diferente é o sistema da repercussão geral no Supremo no Supremo apesar de ser possível a negativa de repercussão geral para o caso concreto no Supremo a regra é que o reconhecimento da repercussão geral signifique a formação de um precedente pelo tribunal uma resposta única do tribunal sobre o tema então essa definição para mim é fundamental nós precisamos saber o que nós vamos ter com a relevância e na minha avaliação o Superior Tribunal de Justiça vai alcançar os resultados que ele pretende se ele aproximar na maior medida possível o filtro da relevância a técnica de formação de precedente para que sempre que ele entender que um tema é relevante ele dê uma resposta única à sociedade sobre aquele assunto e a partir daí nós temos as consequências processuais decorrentes dessa manifestação do STJ e para o senhor absolutamente perfeito se me permite absolutamente perfeito é essa é esse e é interessante como na vida as coisas amadurecem as ideias amadurecem as experiências amadurecem e essa experiência da repercussão geral e a experiência mais recente da transcendência nos fazem buscar um modelo para a relevância e me parece de fato que o modelo ideal é esse que o Superior Tribunal de Justiça receba a relevância não apenas como um mecanismo para depuração da quantidade imensa absurda abusiva de recursos que lá chegam mas que o faça conjuntamente com essa ideia de dar uma resposta uniforme para questões federais idênticas no país todo quer dizer então ele serve como filtro e ele serve como mecanismo também para a formação de decisões estáveis dos tais precedentes a que tanto nós fazemos referência me parece que esse é o grande é o grande para usar uma expressão coloquial o grande pulo do gato aqui essa norma ela terá que ter esse cuidado e a gente tem confiança de que isso será feito com muito carinho com muito cuidado com muita atenção pelo poder legislativo certamente com o apoio técnico do próprio Superior Tribunal de Justiça e professor é importante a gente dizer isso porque a gente está falando aqui dentro do STJ está falando para os muitos amigos que vão trabalhar com esse filtro no Superior Tribunal de Justiça então é importante que os colegas tenham essa percepção não utilizem esse filtro simplesmente para ficar eliminando o processo porque isso não vai resolver o problema do Superior Tribunal de Justiça vão continuar subindo recursos e é isso que a gente quer evitar a partir do momento que o Superior Tribunal de Justiça aproxima o filtro a técnica de formação de precedente o que o STJ vai fazer vai dar uma resposta única para dizer por exemplo que esse tema não tem relevância e a partir de então não sobem mais recursos sobre aquele assunto exatamente me parece fundamental essa percepção para de novo nós aproximarmos esse requisito de admissibilidade a técnica de formação de precedentes para que o STJ possa realmente ter uma maior governança do seu acervo e a gente espera muito né Fátima que a própria lei resolva questões que estão pairando aí no ar por exemplo a parte propõe uma demanda cujo valor não consegue estimar e não se encaixa em nenhuma daquelas outras hipóteses de presunção de relevância depois ela então portanto por essa razão ela não tem a presunção ela terá que se esforçar seu advogado sua advogada seu representante enfim com capacidade postulatória terão que se esforçar para demonstrar que há relevância ali se não obtiverem sucesso o recurso será barrado por falta desse requisito muito bem depois quando da decisão de liquidação por exemplo ele chega a um valor de 501 salários mínimos olha que interessante lá no passado no fim da decisão da fase de conhecimento ele não obteve chance de observação de conhecimento de admissibilidade do seu recurso pelo superior do penal de justiça agora ele terá presunção em função do valor então eu tenho muita expectativa de que a lei resolva essas questões para evitar o quanto possível numa obra humana que nós tenhamos um queijo suíço que nós tenhamos buracos que fiquem a desafiar depois e quando esses buracos desafiam eles desafiam fazendo isso que o professor Paulo disse disse fazendo uma enxurrada de novos recursos de novos incidentes de novas discussões então tomara que o legislador consiga evitar exatamente isso suprindo essas eventuais vamos chamar assim essas eventuais lacunas que a própria emenda tenha deixado no ar professor Paulo a emenda constitucional 125 ela já foi promulgada não então ela é imediatamente aplicável ou ela precisa ainda de uma espécie de regulamentação porque ambos aí já mencionaram isso né ela precisa ser regulamentada é essa é a pergunta do milhão Fátima é a vocês dois me falam que precisa ser regulamentada essa é a maior aflição hoje dos operadores do direito de uma forma geral porque se nós olharmos o texto constitucional eu particularmente não tenho dúvidas em afirmar que há necessidade de regulamentação para que ela seja ela seja exigida e se nós olharmos a experiência da repercussão geral e a experiência da transcendência do TST nós vamos ver que esses requisitos de admissibilidade só foram exigidos depois da regulamentação o que eu acho mais importante mais importante nessa discussão toda é nós termos segurança jurídica segurança nós não podemos ser surpreendidos com qualquer posição que venha a ser adotada então em uma palavra eu diria para você que o dispositivo constitucional é muito claro em exigir a regulamentação para que esse requisito de admissibilidade comece a ser exigido na prática mas como advogado como professor eu tenho sempre orientado o professor Wander todo mundo já fazer a preliminar infelizmente a gente não tem como a gente hoje não tem certeza sobre o tema a gente já teve notícia que alguns tribunais do país estavam exigindo a preliminar de relevância a gente tem notícia de algumas decisões do próprio superior tribunal de justiça dizendo o seguinte olha só não vou exigir a preliminar porque o acórdão foi publicado antes da emenda constitucional que acaba nos trazendo uma mensagem de que se o acórdão fosse publicado posteriormente seria exigido então tecnicamente interpretando a disposição constitucional me parece de fato que há necessidade de regulamentação para ser exigida mas na prática a gente acaba orientando aos operadores do direito a fazerem a preliminar porque a gente não sabe como é que vai vir essa regulamentação eu concordo plenamente Fátima se me permite concordo plenamente com o professor Paulo até já escrevi sobre isso me parece que o texto é claro exige-se sim a regulamentação por lei infraconstitucional para que se possa depois passar a exigir a presença desse requisito mas como nós temos que prezar a ideia de segurança jurídica e orientar para que não se corram riscos desnecessários eu também como advogado e como professor tenho orientado a todos no escritório em outros escritórios etc para que façam já por precaução uma demonstração da relevância um capítulo no seu recurso demonstrando a presença da relevância da questão federal eu gostaria de ouvir então a avaliação de ambos os processos que já estão tramitando aqui no STJ eles também já poderão passar pelo filtro é aquele aquelas duas expressões para quem é concurseiro e está nos acompanhando já ouviu falar o ex-nunc e o ex-tunc quais são os efeitos aplicados então por favor professor Paulo e em seguida a gente escuta o professor Vambier Fátima aqui eu tenho uma história interessante para contar sobre o Supremo Tribunal Federal na repercussão geral o que aconteceu no Supremo quando nós tivemos a regulamentação da repercussão geral decidiu-se que só a partir de 2007 se não me engano maio de 2007 seria necessária a preliminar de repercussão geral o tópico de repercussão geral no recurso extraordinário a gente não poderia exigir dos juridicionados uma preliminar antes da regulamentação o tópico antes da regulamentação mas nos casos em que o Supremo nos temas em que o Supremo negou a repercussão geral isso por exemplo isso fez com que os processos que estavam pendentes no STF fossem devolvidos à origem essa foi uma questão interessante porque apesar de não se exigir a preliminar de repercussão geral no Supremo em alguma medida isso acabou respingando nos outros processos ou quando o Supremo reconheceu a repercussão geral e definiu uma tese ele aplicou essa tese aos demais casos ou mesmo devolveu a origem para a aplicação para a origem aplicar então não me surpreenderia se no STJ acontecesse algo semelhante o que eu não tenho dúvidas é que não pode ser exigida preliminar de relevância ou tópico no recurso da relevância como requisito de admissibilidade de recurso especial anteriores à regulamentação isso não pode ser exigido agora se a definição da falta de relevância ou a definição de uma tese de um precedente a partir da relevância pode ser aplicada aos demais processos isso em alguma medida foi feito no Supremo Tribunal Federal e eventualmente pode ser feito também no Superior Tribunal de Justiça Professor Bambier concordo plenamente mais uma vez concordo plenamente e nós não combinamos em Fátima nós não conversamos antes conversamos sobre vários assuntos mas não conversamos sobre esse de fato eu leio tudo que o professor Bambier escreve e eu gosto da divergência eu vou logo avisando mas aqui não há como divergir eu concordo que de fato não há como exigir daqui pra frente naqueles que já estão já estão lá nesse acervo que já está no Superior Tribunal de Justiça agora depois de definido que determinada questão não é relevante ou que determinada questão é relevante aí me parece que essa experiência do Supremo Tribunal Federal com a repercussão geral é um bom indicativo de conduta para o Superior Tribunal de Justiça até pra fins de uniformização até mesmo pra fins de uniformização quer dizer não se exige da parte olha você fica tranquilo o seu recurso que chegou aqui em 2018 fica tranquilo que não havia essa exigência agora definida a tese de que se trata de uma por exemplo que se trata de uma questão federal relevante a tese será aplicada àquele recurso que está lá é uma hipótese que me parece bem plausível e que assim a primeira vista não me choca não vejo não sei se o Paulo concorda mas não me choca acho que pelo contrário ela pode representar um endosso da ideia de segurança jurídica professor Paulo gostaria de complementar exatamente isso não é é exatamente isso o professor Wambler concluiu de maneira perfeita essa esse desdobramento que nós tivemos da repercussão geral no STF vem na verdade a densificar o objetivo da repercussão geral que conferia isonomia uma resposta única do tribunal e não faria sentido portanto nos outros casos nós temos respostas distintas não é professor não você imagine a questão X é definida como uma questão federal relevante daqui a dois anos será julgado um recurso que está lá desde 2020 e será dada uma decisão distinta não aplicando aquele isso imaginando veja bem Paulo voltando àquela sua ideia imaginando que o tribunal não terá esse requisito apenas como um instrumento de limpeza de estoque mas ele terá junto com essa com essa reorganização do seu estoque de processo do seu acervo de processo ele juntará isso a sua técnica de formação do precedente então formado o precedente aplica me parece que isso não viola nenhum direito não exige da parte nenhum tipo de postura nova agora eu terei que por exemplo aditar o meu recurso para fazer a alegação um tópico de que se trata de uma questão relevante e parece que não me parece que é relativamente tranquilo quanto a isso Fátima me permita colocar um tema rapidamente aqui tem alguns professores professor que vem defendendo vem conversando com alguns professores sobre isso por exemplo professor o STF não utiliza o recurso extraordinário repetitivo no STF nós temos as teses de repercussão geral e o STF tem aquele julgamento sobre o regime da repercussão geral e não utiliza essa nomenclatura recurso extraordinário repetitivo será que isso vai acontecer também no superior tribunal de justiça será que a relevância veio para em alguma medida substituir o recurso especial repetitivo e nós vamos ter a partir de agora temas de relevância que foram reconhecidos e aí formaram um precedente de relevância e portanto o recurso repetitivo acabe perdendo um pouco de sua importância me parece uma ideia muito interessante eu queria fazer no papel da Fátima perguntando perguntar ao professor o que ele acha disso aí você sabe que eu conversei também com o professor Becker e também com o professor Mitigero a respeito desse tema eu os ouvi e fiquei impressionado com esse tipo também com o Marquiori esse tipo de argumentação me parece muito razoável mas acho ainda que dependerá um pouco da lei regulamentadora dos termos dessa lei me parece quer dizer a lei o legislador tem agora a faca e o queijo na mão para construir uma norma maravilhosa ou não isso dependerá muito dos esforços que se desenvolvam junto ao poder legislativo para que isso aconteça acho que teoricamente isso pode acontecer sim esse esvaziamento do recurso do recurso repetitivo agora é a lei regulamentadora vai caber definir por exemplo os efeitos da decisão do STJ que negar a relevância a uma determinada questão por exemplo é e se essas se essas decisões se essas questões valerão apenas para você trouxe isso também para o caso concreto como ocorre como você também disse na arguição de transcendência lá no plano do superior tribunal do trabalho na legislação processual trabalhista ou vincularão os demais casos etc etc como na repercussão geral então eu tenho pensado bastante sobre isso e a partir dessa provocação inclusive desses três queridos amigos e professores mas não consegui firmar uma posição sou bem honesto em dizer que tenho pensado bastante a respeito disso e estou jogando muito da minha expectativa na lei regulamentadora penso por outro lado que essas duas questões poderão conviver poderão conviver amistosamente sem que uma interfira na vida da outra porque o fenômeno o método do julgamento repetitivo já se mostrou muito eficaz muito interessante eu sou fã do recurso repetitivo da forma como as teses são construídas no Superior Tribunal de Justiça que são enfim didaticamente construídas etc etc fazem muito bem para a sociedade então eu tenho essas dúvidas eu infelizmente não consigo responder assertivamente me parece uma ideia interessante ela é atrativa me parece que depende da lei e eu gostaria que os dois instrumentos de julgamento qualificado no Superior Tribunal de Justiça convivessem pacificamente um ao lado do outro e veja veja professor que a gente todas as ideias convergem para o seguinte sentido o importante é a gente ligar o filtro da relevância à técnica de formação de precedente os caminhos possíveis é como é que vai ser essa técnica a gente vai chamar ela de relevância como o STF faz ou simplesmente a gente vai chamar o recurso repetitivo aqui e aí reconhecida a relevância vai ser julgada uma tese de recurso repetitivo então é exatamente como o senhor disse o legislador vai definir isso mas o mais relevante é a aproximação do requisito de admissibilidade com a técnica de formação de precedente seja ela qual for seja ela qual for e na medida em que isso aconteça essa nossa preocupação fica eliminada porque o recurso repetitivo estará prestigiado abrangido pela formação da tese do precedente em função da relevância bom é isso hoje você com certeza entendeu direito com a explanação dos nossos dois brilhantes entrevistados a gente entendeu direito sobre a emenda constitucional 125 que cria o chamado filtro da relevância para o STJ eu agradeço então a participação do professor Luiz Rodrigues Vambier ou Vambier mais uma vez muito obrigada pela entrevista professor eu que agradeço a você pela gentileza agradeço ao entender direito pela possibilidade de estar aqui debatendo esse tema com você e com esse professor brilhante professor que eu tanto quero bem tanto admiro um amigo querido que é o professor Paulo Mendes pena que nosso tempo esgotou mesmo né professor Paulo Mendes a quem eu agradeço também a participação aqui no nosso entender direito de hoje muito obrigada para mim é uma alegria muito grande uma honra estar aqui no entender direito esse canal já tão prestigiado agradeço muitíssimo o convite dizer que para mim foi uma grande honra a gente ser um acho que vai ser o primeiro programa após a promulgação da emenda constitucional a tratar do assunto ainda mais ao lado desse gigante que eu posso chamar de amigo o professor Vambier foi uma tarde de manhã ou noite de muito aprendizado muito obrigado e é o seguinte se você aí do outro lado quiser conferir novamente este e outros programas basta acompanhar a programação da TV Justiça da Rádio Justiça e acessar o nosso canal do STJ no Youtube além disso estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência até a próxima pessoal a gente se encontra e aí a gente e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto